E a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão relacionado a um procedimento de investigação de um ato infracional. Após receber um registro de ocorrência que relatava um possível massacre em uma escola na cidade de Veredinha, por meio de uma conta no Instagram, a polícia conseguiu identificar um adolescente como sendo o criador da rede social. Na casa do jovem foram apreendidos celular, pendrives e uma faca. O suspeito compareceu à delegacia de polícia da cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, acompanhado por um representante legal. A investigação segue para determinar a real intenção do adolescente e tomar as medidas cabíveis, conforme a legislação.